O Homem que Mordeu o Cão, traz-te o fim do mundo em cueca. Título deste episódio, uma boleia para Isloran. Isloran. Já vão perceber. É com incontida alegria que saco do Reddit do Homem que Mordeu o Cão, mais uma surpreendente narrativa da vida real. Esta vem de um ouvinte desta rubrica que assina no Reddit, Badluck Look. Façam como ele, visitem, participem no Reddit do Homem que Mordeu o Cão, vão a reddit.com, procurem por HQMC ou então usem as apps de Reddit que são disponíveis nas lojas de aplicações dos vossos telemóveis. Diz ele, diz o Badluck Look, que este foi um caso caricato em que ele se viu envolvido há uns anos, numa altura em que tinha saído de uma relação, começou a ter uma vida social mais animada. Um colega de trabalho, diz ele, vendo o meu desânimo e sabendo da alteração recente na minha vida, resolveu apoiar-me e incluir-me numa saída para copos com o seu grupo de amigos. Apesar de ser uma pessoa bastante caseira, decidi aceitar, mesmo não conhecendo mais ninguém do grupo com quem ia sair. Marcámos horário e local, que na altura era perto do meu trabalho, ficando combinado de ir ter ao café depois de sair da jornada de labuta e daí iria decidir-se qual o entretenimento e estabelecimento para onde iríamos levar o convívio. Fui o último a chegar, diz ele, por via da hora de saída. Estaciono o carro e vejo o grupo à porta do café, do café já fechado, e dirijo-me em direção ao coletivo animado, que conversava do outro lado da rua. Ao mesmo tempo que estou a atravessar, reparo que outro indivíduo ao meu lado se dirige para o mesmo grupo, fico meio aliviado por não ser o único responsável pela espera ao relento dos animados convívas. Atravessamos a rua lado a lado, chegamos ao grupo onde estava a única pessoa que eu conhecia lá no meio, começo a distribuir cumprimentos, sendo que o outro indivíduo faz o mesmo. Ficámos por pouco tempo a decidir qual o destino e depois de todos concordarem, começamos a distribuir as pessoas pelos carros, ficando eu com o meu colega de trabalho e com o rapaz que chegou ao mesmo tempo que eu. Tudo certo até aqui? Até agora não aparece nada de... Onde é que estás? Para onde vai esta história? Calma, calma. Já estou a sentir. Só que eu me chatei. É que ele sai. Ele sai. Nesta situação, isto é um misto de... Oh, rato! Isto é um misto de bizarria e de parvoíço. Isto é razoavelmente parvo o que acontece. Entramos no carro, diz ele, e siga para Bingo. A meio da viagem e de conversas banais, sabendo que tinha compromissos na manhã seguinte, eu decidi perguntar ao meu colega se precisava de boleia de volta para casa porque também não ia ficar muito tempo. Ao que ele responde que não, que por certo algum amigo lhe dará a boleia. Até por uma questão de educação, senti que devia também estender a disponibilidade ao outro amigo que seguia connosco no carro e então questiono o meu colega. Então aqui o teu amigo precisa de boleia de volta? E o colega diz, amigo, qual deles? Ao que o nosso ouvinte diz, então este vem aqui connosco no carro. É então que o colega diz, mas este rapaz não é meu amigo, eu pensava que tinha vindo contigo. E aqui ele dispensou, what the... E parou de imediato o carro. Arranjou o amigo novo. Vira-se para trás, para o tipo que está lá atrás, e pergunta-lhe. Como te chamas? Epá, quem és tu? E porquê que estás aqui? Ao que ele responde, epá, esta resposta é adorável, ele responde, eu realmente não conheço ninguém neste grupo, mas como vocês pareciam malta porreira, decidi aceitar a boleia e ir convosco. Aquelas situações em que tu ficas para esperar que alguém diga alguma coisa, tu não vais dizer, e depois é demasiado tarde. Isto já me tem levado a pensar quantas pessoas não farão isto, quando são grupos grandes, não é? Uma pessoa que não tem nada a que fazer. Marco, nós tínhamos uma coisa parecida com esta há muito pouco tempo. Nós fomos todos, de carrinha para o porto. Pois foi. E estava connosco, uma pessoa, que eu não sabia quem era. É verdade, eu também não. E que depois vinha a saber, trabalha nesta rádio, há pouquíssimo tempo. Pois, pois, pois. Mas ele veio ao lado do Nuno, e vieram a falar imenso tempo. Imenso tempo. E eu no final pergunto, oh, Nuno, quem era? E ele diz, não sei. Todos nós partimos do princípio que alguém o conhecia dentro do carro. Foi só uma viagem de duas horas e meia. E eu só pensei assim, e se foi alguém que percebeu que íamos para o porto, entrou na carrinha, e meteu conversa, e toda a gente pensou, ah, é amigo daquele. E o outro pensou, não, não, deve ser amigo daquele. Foi a caminho do meu maré de vida. Pois é, senhor. Eu ia lá à frente. E depois chegou ao porto, e disse chau, 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 abraço. E foi-se embora. E eu acho que é. E eu acho que o quê? Eu acho que não sei. Nem me falem dessa viagem. Penho em uma camada de nervos. Eu pensei, ai, se isto corre mal, nem carne para chouriço. Foi uma viagem veloz, não é? Não, é que eu ia lá à frente. Vocês iam lá atrás. Uma viagem veloz, digamos assim. Diz o nosso ouvinte que depois da resposta do rapaz ficam uns momentos incrédulos, mas depois pensou, bem, a verdade é que isto não causou transtorno nenhum até o momento. Então lá foram com ele. Olha, diz-me uma coisa, mas esse rapaz não ia ter com um grupo. Juntou-se simplesmente. Vivas à porta do café e pensou, olha, não tenho nada a que fazer. Eles têm um ar simpático. E de repente, olha, como era uma coisa, deram-lhe boleia, como dizer que não? Todos a cumprimentar. Tudo bem, viva, tudo bem. Alguém há de o conhecer. Qual lógica é essa, não é? Olha, se for fixo, tudo bem. Alguém há de o conhecer. Pois, e como ele chega ao mesmo tempo deste rapaz, os outros acharam que era amigo dele. Sim, sim, sim. Pronto, foram com ele e diz-lhe, até hoje, não sei quem era aquela personagem nem o que foi feito dele. Felizmente, não era um serial killer. Apenas alguém que precisava de companhia. Não foi dele? Um gentil penetra, não é? É isso. Um gentil penetra. Mas também não acrescentou nada porque não continuou a ser amigo, não é? Não, não, não. Não ficou no grupo. Simplesmente passou uma noite agradável. Neutro. Sim. É um one night stand de amizade. É. É isso. Ali uma noite com aquelas pessoas, depois, olha, adeus. Mas não deixou saudades. Bom, o Instagram fornece muitas sugestões no meu feed de pessoas que eles acham que eu devo seguir. Eu diria que hoje em dia vejo mais sugestões no feed principal do que provavelmente pessoas que sigo. Mas pronto. Algumas dessas sugestões são insultuosas de tão más. Mas noutras descobrem-se coisas interessantes. E, curiosamente, uma das interessantes que eu descobri nos últimos tempos vem de um perfil brasileiro de humor cristão. Chama-se Gospelmente. Ok? Adverbio de modo. Gospelmente. A primeira imagem do post tinha o texto Obrigado, mãe, por me dar um nome que ninguém sabe pronunciar. E, a seguir, tem uma série de comentários creio que sacados do Facebook. Alguns estão no Facebook, outros estão lá embaixo, no post. De várias pessoas que contam a sua experiência com o nome que lhe deram. Estamos a falar de cidadãos brasileiros e no Brasil há uma grande liberdade para os pais darem aos filhos qualquer nome. Nós temos muitos ouvintes brasileiros. Temos aqui, temos no Brasil. Também há pessoas que nos ouvem no Brasil. Temos ouvintes brasileiros no Brasil? Temos ouvintes brasileiros no Brasil. Estou chocado. E é provável que alguns deles tenham nomes incríveis. Também fiquem um bocadinho. E eu fico contente de se partilharem aqui também os seus nomes incríveis. Estou chocado. É normal termos ouvintes brasileiros em Portugal, não é? Que dão a ouvir a emissão. Mas há malta que acorda à meio da noite ou que é para ouvir isso. E que eu sou para o Brasil. Sim, sim, sim. Bom, estes comentários que surgem no post de pessoas chocadas com o seu próprio nome são qualquer coisa. Estamos a falar, por exemplo, lá está, de Islorane Eliel. Que? Oi? Que apesar da maneira feminina como sou ao seu primeiro nome, Islorane, garanto, sou um homem. Eu vou dizer, não sei exatamente se Islorane sou a feminina masculina. Parece um planeta no Star Wars. A mim parece-me um medicamento. A verdade é que eu sou Islorane. Uma pomada. Uma pomada. É mais uma pomada. Epá, você tem isto tudo negro. Põe Islorane. Bom, depois, eu não vou falar é nada. Escreve um indivíduo chamado Advébio Jr. Importante salientar, não é Advébio, é Advébio. Outro rapaz brasileiro diz, irmão, sou doutorado em receber bullying e eu não devido. O primeiro nome dele é Anau. Com o U no fim. Mas lá, com o sotaque brasileiro é um bocado indiferente da U ou L. Anau. O nome dele é Anau Giram. E dizem vocês, bolas, mas porquê darem o nome Anau a este rapaz? O segredo está no apelido Giram. Se lerem tudo ao contrário, Anau Giram, percebem que a ideia dos pais foi dar a este rapaz o nome Marijuana, mas ao contrário, para disfarçar. A gente aprecia isto, não é? Mas vamos dar-lhe ao contrário para disfarçar. Ninguém vai reparar. Então, Anau é o primeiro nome dele. Giram. Quando estiver quase a falecer, ouça, Anau, the end is near. Outra pessoa, nesta série de comentários barra desabafos sobre os nomes que os pais lhe deram, diz, ninguém acredita no meu nome, até da polícia apanhei. O rapaz se chama-se Sylvester Estalon. E este aqui é muito simples, que vem a seguir. Até da polícia apanhei. É um que diz, então e eu que só tenho sobrenome, sobrenome é apelido, não é no Brasil. Mas isto também é espetacular à sua maneira. Este rapaz tem como primeiro nome, Marques. O nome dele é Marques Mota. Mas o primeiro nome dele é Marques. Falta outro nome, não é Luís Marques Mota. Não, é Marques, é o primeiro nome dele. Há aqui um pobre homem com um emoji de choro a agradecer que alguém tenha feito este post de comunhão de pessoas com nomes tramados. O rapaz chama-se Hitler Hipólito. Hipólito? Quem é que chama um filho de Hipólito? Como é possível? É para o amor da santa. Atenção, Hitler é com Y e não com I. Ah, então pronto. Eu estou a imaginar os pais. Estás maluco? Ainda pensam que somos nazis? Troca aí o I por um Y. Hitler. Olha, agora chama o teu irmão Goebbels! É no jantar! Mas, no momento, Goebbels só com B. É O. Para não parecer que é o mesmo. Não, começa por O. É O. É isso, é isso. Há um rapaz chamado Iassô Marinho. Diz ele na escola, o pessoal chamava-me I fritou e cozinhou e Iassô o frango. O quê? Repete lá. Não pode ser. O primeiro nome dele é Iassô. Iassô Marinho. Marinho é o apelido. Iassô Marinho? E que nas escolas chamavam-lhe I fritou. I cozinhou e Iassô. Iassô Marinho? Me senti acolhida, diz uma jovem, cujos pais lhe deram o nome de Jemirna Wangbo. Coitada. Jemirna? Sim. Um dos meus nomes favoritos é o desta rapariga, que é Imartiliani Silva. Agora, a maneira como é que isto se lenta é divinal. Imartiliani é Y-M-A-R-T-L-L-Y-A-N-N-Y. Imartiliani. Ver isto escrito é incrível. Não me parece que um gato pisou as teclas no computador. Imartiliani. Isso não é um nome. Isso é uma password, filho. É, sem dúvida. Falta só um número para aí aqui no meio. Imartiliani 237. Estou também encantado com esta senhora que diz aqui somos três. Islândia e as minhas irmãs Tailândia e Finlândia. É pá, maravilhoso. Maravilhoso. Há alguém que conta, tenho uma prima que se ia chamar Skidiani Catabellini, mas a mãe adormeceu e o pai foi ao cartório e registou-a como Rosi Cleia. Qual é que era a opção A? Não sei se ficou a ver. Skidiani Catabellini. Rosi Cleia. E qual é que ficou a ver? Rosi Cleia. Parece-me a retrasaria. Uma rapariga diz o meu nome não é estranho. Estranho foi os nomes que a minha mãe resolveu juntar. Mónica Magali Coelho. O nome desta jovem resume uma revista do Turma da Mónica. Eu adorava que ela tivesse um irmão chamado Cebolinha Queixcão Bidu. Perfeito. Perfeito. Mas o meu comentário favorito é muito insólito. É o de uma professora que diz que já deu aulas a um Conan. Ok. A uma Gracie Kelly. Gracie escrito G-R-E-I-C-I. Mas o melhor de todos é um aluno que ela teve chamado Michael Douglas. A melhor parte não é o miúdo chamar-se Michael Douglas. No entanto. A melhor parte é a mãe do miúdo ter explicado a esta professora. Não sei se vocês estão preparados para isto. Ela chamou o miúdo Michael Douglas em homenagem ao Michael Jackson. Isto é incrível. Por que vocês chamam Michael Douglas ao miúdo? Gostam do ator. Não é em homenagem ao Michael Jackson. Não quer saber isto porque eu sou. Não quer saber nada. Está feito. É que isso é tão bizarro. E eu acho que de certeza entre os nossos amigos brasileiros há pessoas com nomes também espetaculares. Só quero dizer que o filho do Sr. Jorge chama-se Samba. Giro. O miúdo chama-se Samba. Sim, sim, faz sentido. Mas o que é que chamou o Michael Douglas ao seu filho? O que é que chamou o Michael Jackson? Gostam muito do ator. Qual ator? Não esquecer a parte do Atada Polícia à Panha. Já agora. Atada Polícia à Panha. Isso foi o Silvestre a Estalónio. Já agora, Nuno. Há aqui uma história que temos que procurar coisas para amanhã. Sim. Porque a história reúne material que parece ser digamos assim épico para ti. Vídeos. Sim. Num avião. Vai-me bem. Essa história é ótima. Já que eu vou estar a lançar já isso vou só dizer às pessoas é só um aviso que eu deixo. Sim. Amanhã se costuma tomar o pequeno almoço durante o Homem que Mordeu o Cão é arranjou-te a altura da manhã. Sim, sim. Ou antes ou depois. Ou antes ou depois. Digamos assim um avião estava a ir para Barcelona vindo dos Estados Unidos e teve que voltar para trás porque alguma coisa aconteceu e não é um problema técnico do avião. Não. É de uma pessoa. É um problema. Manda-me isso, Vasco. Estamos a falar do quê? Da história. Ah, ok. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta fnac.pt uma janela aberta para todas as novidades e também um novo Seat Arona Wave.